A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele disse, vem para trás e veio chamar a mãe Mãe, olha Ali onde está um cano tão grande e preto Que eu tenho medo de passar E ela diz assim Aí está, anda lá comigo Ela era muito estenida Não tinha medo de nada Chegou Viu e disse assim Ah, desgraçado, o que estás a fazer aí? Pegou numa parra, não querem saber, o cão quase os atira, quase os come. Mas ela insistiu com ele, até que abriu o portão e o filho saiu com a área. E depois dali para o bocado, na porta do portão, ao ver-se aquele estrumpão, aqui em cima, um estrumpão grande, diz ela, aquilo foi como um vento que desapareceu dali assim. Lá na prova apareceu muita coisa.